Vou rodar uma reportagem pra você que tá procurando emprego, mas não tem a qualificação exigida para essa vaga. Presta atenção nessa reportagem, uma disputa por um cargo, o profissional qualificado, treinado, sai na frente. Mas tem curso de graça pra isso, gente, tem oportunidade. Tem oportunidade de vários cursos de graça que a gente foi conferir, claro, na Zona Leste de São Paulo pra você. Entre milhares de desempregados em todo o país, como se destacar e ter um diferencial? Pra sair do fim da fila e ser notado na busca por um emprego, os cursos técnicos podem ajudar e muito. Como, por exemplo, essa escola Maquigute, que fica na cidade Tiradentes e oferece cursos gratuitos na área da saúde. E o resultado tem sido satisfatório. De acordo com uma pesquisa recente feita pela escola, cerca de 10% dos alunos já conseguem emprego antes mesmo de terminar o curso. É o caso do Luiz. Depois de várias portas fechadas, o curso foi uma saída. Ele entrou sem emprego. E agora? Fiz o curso técnico de análises clínicas, hoje em dia estou empregado, fazendo três anos já, e retornei à escola pra fazer outro curso. A escola de cursos de saúde Maquigute é a única escola técnica de saúde pública do estado. Das 13 UBSs do bairro que fica na Zona Leste da cidade, todos os auxiliares de farmácia foram formados aqui, no mesmo bairro, outra oportunidade. Este curso de Moda e Costura foi aquele empurrãozinho que faltava na vida profissional de muitas alunas. A Iris é a que o diga. Há os 52 anos, sem ter a carteira assinada há quase 30, está cheia de planos. Abriu muito minha mente, tem me ajudado muito. Estou construindo minha casinha, ajudando o marido e fez a diferença. Logo, logo eu vou estar com a minha empresa em aberta e agradecendo muito a esse curso. No Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes, as aulas ensinam desde a manutenção de roupas e acessórios até orientações de geração de renda. Aprendizado para os mais experientes e também para quem já sonha com uma carreira de sucesso. Muitas pessoas querem e não sabem que existe esse local que pode ajudar elas no futuro. Se eles descobrirem esse lugar, eu acho que vai abrir muitas portas para eles. Assim como realmente está abrindo para mim, eu estou feliz com isso.